Olá, pessoal! Vamos ver aqui uma segunda aula à distância, devido ao Covid-19. Estamos aqui na área do Teams. Eu vou abrir aqui o navegador de internet. Nós vamos conversar aqui a respeito de padronização e experiências concretas. Isso aqui é um trabalho a respeito da tecnologia 5G. Está nessa área aqui, nesse endereço. Esse material está disponível na internet. Então, vamos ver alguma coisa aqui sobre o 5G a partir do trabalho da Oi, do gerente de estratégia e arquitetura de rede, aqui do Alberto Boaventura. Podemos ver o desenvolvimento aqui da internet ao longo dos anos. Temos aí a viabilização das comunicações globais da internet em 1990 a 2005. Depois surgiu a nossa internet móvel, comunicação em todo lugar. conseguimos alcançar maiores distâncias. O smartphone tornando o principal dispositivo para acesso a conteúdo. Depois, em 2015, começa a nascer a internet das coisas, com uma projeção para 2030. Alguns dizem que essa projeção é até para menos tempo. 2025, outros falam até em 2020. Bom, é a revolução, tanto da indústria, e aí nós temos as transações eletrônicas, as relações aí entre diversos equipamentos. É a interação homem-máquina. Em 2020 a 2035, temos aí uma previsão do avanço da internet tátil. Então, nós temos aí experiências que não só são audiovisuais, mas é uma imersão total na internet. Tanto a internet das coisas como a internet tátil necessitam aí do 5G. O 5G aqui é promissor. Há uma expectativa de um bilhão de assinantes em menos de cinco anos. acima de 10 trilhões em receita no mesmo período. Sistemas de baixa latência. Nós temos aí o quantum computing, quantum internet. Nós temos a computação quântica, a internet quântica. E a rede existente não suporta essas taxas que necessitamos para trabalhar com essas inovações. Os serviços pensados para as próximas décadas vão exigir aí novos requisitos. Iremos necessitar de taxas de picos superiores a 10 vezes, taxas médias 100 vezes, latência 10 vezes inferior. Nós precisaremos um número de conexões 100 vezes superior. E assim por diante. Para a internet tátil, precisaremos aí uma taxa de transmissão de 1 gigabits por segundo. Podemos aplicar em cidades inteligentes, em casas inteligentes, automação industrial. Podemos também utilizar em veículos autônomos, cirurgias à distância, remota. Quais são as mudanças que nós podemos perceber? Tráfico de dados. O tráfico de dados está cada vez mais rápido, consistente. Nós temos aí dobrando de ano a ano essa velocidade, trazendo um tsunami aí de tráfico de dados, representando em 2020 mil vezes maior do que o tráfico de 2010. Em relação à internet das coisas, a previsão em 2018 era de termos cerca de 1,4 dispositivos móveis per capita e mais de 10 bilhões de dispositivos móveis conectados, incluindo aí dispositivos máquina a máquina. Quanto à experiência do usuário? Cada usuário, cada cliente, tem uma necessidade diferente. Então, é imperativo é descobrir quais são os atributos mais importantes para o cliente. E veja que atualmente, a percepção negativa é uma das principais razões para que haja mudança de prestador de serviço. As empresas estão preocupadas. Em relação ao tráfico e receita, o principal dilema aí da banda larga é que ela tem um custo elevado. Então, como diminuir esse custo e continuar aumentando a banda larga? Continuar aumentando os serviços de internet, internet das coisas e futuramente a internet tátil. E aqui nós temos as faixas mais utilizadas para o 5G. Alguns países utilizam de 3.400 a 3.600 MHz, ou seja, de 3,4 GHz a 3,6 GHz, 24, 25 ou 29,5 GHz, 700 MHz, 1.400 a 1.500 MHz, e podemos ver aí faixas de 900 MHz, 31,3 a 31,8 GHz. Portanto, temos aqui as faixas mais utilizadas para o 5G. Aqui estão as possibilidades de faixas para os países no mundo. Vejam que o Brasil há a possibilidade de utilizar 3 faixas. Nós temos países com sete faixas, outros com seis, outros com a possibilidade de apenas uma faixa. Então, são quantidade de faixas diferentes propostas alocadas ao 5G para cada país, por países. Vamos ver agora um material disponível aqui em eventos.momentoeditorial.com.br. Este material está disponível na internet, eu vou deixar o link aí depois com vocês. É um trabalho da Enatel, do Centro de Referência em Rádio Comunicações, falando sobre a quinta geração móvel e o futuro da internet. Podemos ver que a primeira geração era a transmissão de voz analógica, a segunda geração tivemos a transmissão de voz digital e mensagem de texto, a terceira geração é a integração de voz internet móvel, aí aumentando as taxas de transmissão, começando com 144 kilobits por segundo, depois uma taxa de transmissão de 384 kilobits por segundo, até chegar a 2 megabits por segundo. A 4G permitiu acima de 100 megabits por segundo, indo até 1 gigabits por segundo. Nós temos a alta capacidade de dados multimídia com 4G. Com 5G, nós teremos aí flexibilidade, altíssima capacidade, aplicações inovadoras, internet táctil, IoT, que é a internet das coisas, e machine to machine, a comunicação máquina a máquina. Ok? E quais são as previsões para o número de usuários e dispositivos móveis? Em 2019, segundo essa pesquisa, eram 5,2 bilhões de usuários móveis. Em 2014, tivemos 4,3 bilhões. Mais de 11 bilhões de dispositivos móveis em 2019, são aproximadamente 1,5 dispositivos por pessoas em todo o mundo. Vamos dar uma olhada nos dados atuais. Vamos pegar aqui um relatório, aqui da Cisco. Nós temos aqui no relatório da Cisco, o número projetado, pelos números aqui, projetando o futuro da transformação, de 2018 a 2023. Vamos dar uma olhada aqui. Até 2023, teremos 66% da população usando internet, de 51% em 2018, pulando para 66% em 2023. Dispositivos por conexão móvel até 2023, 1,6 dispositivos e conexões de rede por pessoa, acima de 1,2 registrado em 2018. Total de dispositivos, conexões até 2023, 3,6 dispositivos e conexões de rede por pessoa, acima de 2,4 em 2018. Vamos ver a velocidade fixa até 2023, 110 megabits por segundo, banda larga média, acelerando de 46 megabits por segundo, que tínhamos em 2018. velocidade do Wi-Fi até 2023, vamos pular de 30 megabits por segundo, para 92 megabits por segundo. Velocidade móvel celular até 2023, vamos pular de 13 megabits por segundo, para 44 megabits por segundo. Estes são os dados que vocês podem encontrar aqui na cisco.com. Existem vários relatórios aqui, números projetando o futuro na América do Norte, projetando aqui para a América Latina. Na América Latina, vamos saltar de 60% em 2018, para 70% da população usando internet em 2023. 1,5 dispositivos e conexões de rede por pessoa em 2023. 3,1 dispositivos e conexões de rede por pessoa, acima dos 2,2 em 2018. Nossa velocidade deve pular aí fixa, de 16 megabits por segundo para 59 megabits por segundo, de banda larga. Wi-Fi de 11 megabits por segundo para 35 megabits por segundo em 2023. A nossa velocidade móvel celular irá de 8 megabits por segundo aqui de 2018, para 29 megabits por segundo em 2023. Vejam como avança a tecnologia, os sistemas de comunicações. E qual é a grande revolução que o 5G está trazendo para o sistema de comunicações? É a internet tátil. A internet tátil, poderemos aqui fazer muitos trabalhos à distância. Veja aqui neste painel, internet tátil, ação e reação de força, através do dispositivo e acompanhamento na internet. Nós podemos, através de sistemas de comunicações e redes de comunicações, fazer aí a teleoperação de um robô. Veja aqui um robô teleoperado. Tá ok? Cirurgias, trabalhos à distância que requerem grande esforço. Esta é a nova revolução. Passamos aí pela internet móvel, pela internet das coisas, e o próximo passo é a internet tátil. Isso graças à geração, à quinta geração de internet, à quinta geração do sistema de comunicação. Tá ok, pessoal? O que o 5G trará para que seja possível a internet tátil? É o tempo de latência menor. Vejam só, tem um sensor, eu tenho um sistema se comunicando, transmitindo, recebendo, checando o banco de dados numa nuvem e respondendo ao atuador. Eu tenho que ter um tempo aí cada vez mais inferior. Aqui nós temos uma latência de 1 milissegundos. Temos, então, aqui a estação, base, rádio e controle, 0,5 milissegundos. Rádio, interface rádio, 2 milissegundos. E interface de usuário, 0,3 milissegundos. Um tempo total aí de latência de 1 milissegundo. Tá ok? Precisamos de tempos cada vez menores para a resposta do nosso sistema. O que motivou, então, o 5G, segundo o Centro de Referência de Rádio e Comunicações? O seguinte, as redes atuais, elas não suportam o incremento de tráfego e os novos serviços aí esperados para a próxima geração. Precisamos aí de maior capacidade de fluxo das informações, maior capacidade de velocidade, menor tempo de latência. Tá ok? O 5G, em comparação com o 4G, a tecnologia Long Term Evolution Advanced, espera-se que aumente-se em mil vezes, o volume de dados por área, aumento de 10 a 100 vezes a taxa de dados para o usuário, aumento de 10 a 100 vezes o número de dispositivos conectados, aumentar em 10 vezes o tempo de duração da bateria dos dispositivos móveis, diminuir em 5 vezes a latência, espera-se alcançar a taxa de 1 gigabit por segundo em redes ultra densas, banda larga móvel onipresente. Vejam só quanto que se espera aí da tecnologia 5G em relação a 4G. Bom, pessoal, para concluir, né? Vamos ver a conclusão do Centro de Referência em Rádio Comunicações, da Inatel. As conclusões são as seguintes. A evolução tecnológica resultou no aumento significativo contínuo da capacidade de processamento, armazenamento, geração e devisualização de fotos e vídeos de alta resolução dos dispositivos móveis. O fenômeno das redes sociais e mudanças comportamentais colocaram aí todos os usuários numa condição de gerador de tráfego e não apenas consumidor de tráfego de internet. O tráfego nas redes sem fio cresce exponencialmente. A demanda por taxas de transmissão cada vez mais elevadas estão cada vez mais crescentes. IoT, IOE, Machine to Machine e Touch Internet prometem aumentar de maneira inimaginável o número de dispositivos conectados, talvez chegando a 7 trilhões de dispositivos. E, consequentemente, o tráfego na rede será hiper intenso. Novas aplicações, a internet tátil, demandando uma latência muito baixa, 1 milissegundo ou menos, totalmente incompatível com as tecnologias atuais. Não tem jeito. Temos e passaremos por uma revolução, chegaremos à quinta geração e também já se projeta a sexta geração e talvez uma sétima geração. As projeções atuais para os avanços tecnológicos são enormes. Então, pessoal, se preparem, estudem. Eu estou terminando aqui, então, mais esta aula. Isso aqui foi um material, são referências aí para vocês. Eu vou colocar os links para as pesquisas e para vocês visualizarem o futuro da tecnologia. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço, até mais!